Mayara, a jovem atleta de apenas 13 anos, conquistou medalha de ouro no Pan-Americano de Jiu-Jitsu disputado em São Paulo, com mais dezenas de atletas. Mas a pouca idade não tira da jovem campeã a vontade de continuar vencendo. Mas para atingir novas conquistas, ela precisa pegar pesado na rotina de treinos. No campeonato mesmo, foi a primeira luta, eu consegui, graças a Deus, com mais facilidade, mas na segunda já foi um pouco mais difícil, mas graças a Deus está tudo certo. Seu treinador se orgulha do empenho da atleta. Para ele, Mayara está colhendo os frutos de sua dedicação. Eu gosto de treinar muito, tem algo que a gente fica até cobrando dela para treinar pouco, mas é sempre treinar, treinar, tem aquela briga com a gente, para treinar mais a gente invita. Está machucada, quer treinar, então estuda isso aí, a vontade dela que ela quer. E aí está a resposta, ser segundo campeão mundial, segundo no mundial, no Pan-Americano, em primeiro, acho que é legal, é isso que a gente mais alegre. Mas Mayara não é dedicada apenas no esporte. Na escola ela também se empenha para tirar boas notas. E precisa se equilibrar entre dever de casa e academia. Eu meio que, no intervalo deles, às vezes eu estou comendo, eu estou estudando, a gente tem que conciliar, né? Às vezes, mesmo na sala de aula, acabou um horário para o outro, a gente vai dando uma revisadinha no intervalo, fica quietinha estudando. E os professores confirmam que ela tira de letra as disciplinas. A Mayara é aluna do colégio já há algum tempo, é uma ótima aluna, muito dedicada, aliás, traz esses pontos positivos do esporte para dentro da sala de aula, disciplina, o compromisso com os estudos. É uma aluna nota 10, então, em termos de nota, qualidade do estudo e ela é referência para os demais colegas. Acho que é esse que é o ponto a ser levantado, que é colocado, é justamente o esporte para dentro da escola, traz uma disciplina que os alunos carecem ou então melhora a organização deles para o estudo. Mas tanto esforço tem um motivo. Mayara quer seguir carreira no esporte que tanto ama. Na verdade, antes eu só era fazer direito. Só que como eu ando crescendo no jiu-jitsu, eu pretendo seguir a carreira no jiu-jitsu mesmo. Então, vamos lá.